Com tremendo, jogando pro alto Ó, pra galera, pelo talentinho, talentinho Ô, Safira, que tá aqui no ar Olha o gostão, junto com o Wesley e o Safadão Vem, Safadão Eu não creio, que tá campeão Essa novinha é terrorista, é especialista Quando quer no bar, vai, vai Faz amiga, essa novinha é terrorista, é especialista Quando quer no bar, vai, vai, faz amiga Quando quer no bar, vai, vai, faz amiga É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não briga com ela, não Olha o que é o explosão Vem, 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 vem 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 Quando ela sai người com o chão Xão, 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 xão Xão, xão, xão Ai que quando ela bate, copa no chão Vem, vem, vai, 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 vai Quando ela joga, copa no chão Quando ela sai o bom agora no chão Show 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 ام É especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a esposa Quando ela bate, capunda no chão Quando ela mexe, capunda no chão Quando ela sarra e o bomba no chão E o ganho da esposa Olha que quando ela bate, capunda no chão Quando ela mexe, capunda no chão Quando ela janga, capunda no chão Quando ela sarra e o bomba no chão Obrigado meninas Você tem luz vermelha aí? Tem luz vermelha? Tem luz vermelha? Você tem? Porra, esse cara é bom pra caralho, hein Seguinte, ó